Gente, bom dia! Quarta-feira, dia 15 do 6, lua minguante com influência da lua cheia ainda, ok? O sol nasce às 6 horas e 17 minutos e se põe às 17 horas e 9 minutos. A primeira maré alta já aconteceu há pouco tempo, às 2 horas e 59 minutos, e a segunda vai ser às 15 horas e 34 minutos. Para você que vai sair de barco, se programa, para você que vai pescar à tarde, também se programa então, ok? E a atividade pesqueira vai estar muito alta, gente. Lembrando que estamos na época da tainha, você passar sua rede lá na saída do canal de Taputanga, perto das pedras. A temperatura da água continua na média de 23 graus. A previsão do tempo é nublado, ok? Nublado, mas aberto um pouco. Porém, a temperatura vai estar de 16 a 23 graus. Lembrando, galera, que por conta da maré cheia, da mudança da lua, nós temos tido frente fria e mar batido com ondas fortes, ok? Para a galera do surf, então, aproveite o inverno. A melhor época do kitesurf e do surf é agora, no inverno, galera. Aproveite. Lembrando que a Praia do Pau Grande é a praia ideal para quem gosta de pegar onda na areia. A onda bate, volta, a galera joga a pranchinha e gosta de surfar na areia. Brincadeira mesmo de criança. Lembrando que a cidade é uma cidade segura, tá? Aproveite a maré baixa, que vai ser às 9h26 e depois às 21h45 e vai fazer sua caminhada, vai buscar sua isca, vai catar sua concha para artesanato, ok? E uma cidade de família, uma cidade mais segura, o paraíso das crianças. Então, fica a dica, gente. Galera do surf, galera do kitesurf, vamos aproveitar. Frente fria, passando época de inverno, época de ventos, vento sul, vento nordestão. Então, vamos aproveitar mesmo, que a maré está enchendo bastante. É época de curtir. Vem surfar em piúma, Praia de Maria Neném, ok? Lá também tem uma escolinha de kitesurf para você que quer aprender. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia. Aproveitem esta quarta-feira, dia 15, ok? Também não se esqueça que nós precisamos da sua ajuda para que o canal cresça. Inscreva-se, compartilhe e também indique o canal para outras pessoas. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.